Para a igreja Era apenas mais um culto normal Para as irmãs que iam orar Era apenas mais uma oração E para os jovens que ensaiaram Para cantar no conjunto Era mais um louvor em que sentiriam A unção do Espírito Santo Para o pastor Era mais um sermão Para as crianças era mais uma vez Na escolinha iam aprender a lição E para o pregador Que foi convidado pra pregar E para o cantor Que foi convidado pra cantar Era mais uma vez Era apenas mais um louvor Era mais um dia de adoração Mas lá em cima algo acontecia O céu estava em movimento Pois na ordem de Deus Aquele culto não terminaria Pode ser hoje o seu último culto Adore Pode ser hoje a última vez Que você canta no coral Pode ser hoje sua última oração Então ore Pode ser hoje sua última pregação Então pregue com a alma Pode ser hoje Então chore, adore, clame, exalte, fure e grite Pode ser hoje Canta, prega, ora, fala Em mistério e profetize Pode ser hoje Se levanta, corre em busca das almas perdidas Pode ser hoje Último dia Que a igreja aqui na terra esteja reunida Hoje ninguém me segura Porque eu vou louvar Como nunca cantei Cada louvor eu quero cantar Saiam da frente impedimentos e barreiras Porque vou adorar E mais um som pra minha vida Deus vai mandar Oh, oh, oh Era mais uma vez Era apenas mais um louvor Era mais um dia de adoração Mas lá em cima algo acontecia O céu estava em movimento Pois na ordem de Deus Aquele culto não terminaria Pode ser hoje o seu último culto Adore Pode ser hoje Pode ser hoje a última vez Que você canta no corão Pode ser hoje a sua última oração Então ore Pode ser hoje a sua última pregação Então pregue com a alma Pode ser hoje Então chore, adore e clame Exalte, fure e grite Pode ser hoje Pode ser hoje Tanta prega, ora fala Em história e profetize Pode ser hoje Se levanta, corre em busca Das almas perdidas Pode ser hoje Último dia A igreja que na terra Esteja reunida Onde ninguém segura Porque eu vou louvar Como nunca cantei Cada louvor Quero cantar Saiam da frente Impedimentos de barreiras Porque vou adorar E mais um som E mais um som E mais um som pra minha vida Deus vai mandar Pode ser hoje Pode ser hoje O arrebatamento Pode ser hoje Clame, exalte, pule e grite Pode ser hoje Canta, pegue Canta, pegue, ore e celebre Pode ser hoje Pode ser hoje Pode ser hoje Já passou As noites que eu chorei em claro As lágrimas que meu rosto molharam Já passou Já passou As vezes que eu ouvi Que não ia conseguir